A Prefeitura do Conde, na região metropolitana de João Pessoa, prorrogou as medidas de isolamento até o dia 15 de julho. De acordo com o decreto publicado hoje pelo município, a prorrogação foi necessária porque os números de casos de covid-19 continuam crescendo. Além disso, a cidade não possui hospital exclusivo para tratamento da doença.